Bailando ao som do gaitê E o chinaredo se assanha Como traíra na isca E algumas até se arriscam Mordendo no barbicacho E o rude canjeiro acho Às vezes vai se apagando Mas o patrão vai comendo Cuidando o bode dos macho Macho, macho, macho Segue o sul num guala solto E o gaiteiro sonolento Já sentado ali do adentro E aos gritos pro bolicheiro Traga, mas ganha parceiro Que a aurora agora se muda Nem que o cheiro da quinuda Se mistura ao do canjeiro Eu sou o palasqueira Esse eu sou o glicandino Musical Tony Batista Eu dancei todas as marcas Com uma morena faceira Chinoca, flor de primeira Minha altura, a mesma idade Que se foi pra sua idade Voltei pra casa Subir E o surungo de canje Só deixou pra mim saudade Vamos lá, moça Essa foi de saltar Botear do bolso